Fala, galera! Beleza? Quem fala com vocês é o Forza e me vai dar mais um vídeo. Nós estamos de volta com o Truve e, como de costume, sexta-feira teve o live stream dos desenvolvedores e nesse sábado, hoje, você vai ver tudo o que rolou, exatamente 100% do que eles falaram na live. Vou comentar todos os spoilers que eles deram. Tem bastante coisa interessante e vamos começar. Durante o vídeo, eu não acho que seja tão legal comentar no começo, mas durante o vídeo eu vou passar algumas fanarts interessantes que eles mostraram. Mas, de qualquer forma, sem enrolação, vamos direto ao primeiro tópico, que é o seguinte. Eles mostraram bastante da nova classe, inclusive animações feitas, etc. Então, vamos lá. Como vocês estão vendo na tela, ele mostrou a primeira habilidade dele, que é a habilidade com o botão direito do mount, na M2, que ele taca esse, eu não sei como se chama em português, esse arpão, esse é um grappling hook, não sei. Ele taca esse arpão e se puxa até o local, né? E isso também dá dano. Tem alguns efeitos, lembrando que os efeitos não estão 100% prontos. Então, os efeitos ou alguma mecânica, algum detalhe pode alterar até a data de lançamento. A próxima habilidade dele é essa de número 1, que ele dá... Eu não achei tão interessante, mas, de qualquer forma, ele dá um tapa ao redor, assim, parecido com... parece meio que o ataque básico do K'Night, mas com mais dano, não sei, mas ele dá simplesmente um tapa a 180 graus na frente dele, mais ou menos. E a última habilidade dele, eles mostraram finalmente que é muito interessante, como da última vez eu tinha comparado com o Ultimate do Garen, do League of Legends, vocês vão ver agora. Ele está mostrando e cai esse arpão. Eu acho que esse arpão dá dano quando cai, mas o principal é o seguinte. Esse arpão, para todos os aliados que estiverem perto, todo mundo vai ganhar health regen, recuperação de energia e vida aumentados. Então, não sei quão forte isso vai ser, mas pareceu bem interessante. As animações já estão bem... Cara, é bem... Imaginando isso, utilizando no meio da confusão, todo mundo matando, uma shadow aliena, parece ser bem útil. Pelo menos é muito da hora a skill. E a passiva dele, que é muito louca. Conforme ele vai batendo, seu inimigo grande são 4 hits, ele tem que destacar para servir 4 vezes. Eu não sei se são, são cerca de 4 ou 5 hits. Ele se transforma, fica com uma armadura muito da hora, como vocês estão vendo. Fica um desenho de uma luazinha atrás dele, não sei se vai continuar isso. Mas ele fica muito da hora. E quando ele estiver transformado, as habilidades deles vão ter alguma coisa a mais, vão dar algum efeito a mais. Eles citaram, o único que eles citaram, por exemplo, foi a primeira skill do M2, que é o Grappling Hulk, que ele tá com o arpão. Quando ele tacar o arpão, ele já vai teletransportar na hora. Isso foi o que eles citaram. Então, quando ele estiver transformado, ele vai ter bônus nas suas habilidades a princípio. Lembrando que coisas podem mudar até a data de lançamento. Então, não tenho como garantir para vocês. Mas, se eu não me engano... É... Ele vai ser lançado... Eu tinha falado para vocês dia 28, não é isso? A data que eles deram hoje... Eu tô confirmando até no próprio Trobsauros, pra... Vai que eu não entendi direito, mas... A data que eles deram hoje, tá confirmando com o Trobsauros, foi dia 15 de setembro. Eu acho que eu tinha falado dia 28. Eu não tenho certeza, mas... De qualquer forma, a data que eles passaram é dia 15 de setembro, Que vai ser lançado junto com a Shadow Tower. Que é o próximo tópico que a gente vai passar. Antes da gente passar propriamente para a Shadow Tower... É... Deixa eu falar algumas coisas também. Como vocês já sabem... É... Dia 1º agora... Nessa terça agora vai ser lançado o Ancient Dragon. Então... O Neon Dragon vai... Vai... Não vai ser mais possível obter as caixas. Mas, de qualquer forma, você vai conseguir craftar a Solos. E eu tinha comentado... Eles tinham falado isso. Não foi meu erro. Foi erro deles. Eles tinham falado isso aqui para você. Inclusive, no PTS tá assim, se eu não me engano. É... Que... Com uma... Uma Dragon Coin... Pra quem não sabe, você ainda consegue fazer as almas... Craftar as Azulians Dragons. Que são do primeiro Dragon. Então, se eu não me engano, é uma Dragon... São duas Dragon Coins para fazer uma Soul. Alguma coisa do gênero. E com a Neo Dragon, vai ser esse esquema. Então, com duas Dragon Coins, você vai conseguir fazer três Neo Dragon Souls. Então... Vai dar quase que o mesmo preço. Vamos supor, as Neo Dragon Souls estão custando cerca de 2k. E duas... É... Então, três Souls fariam por seis mil de fluxes. Seis K de fluxes. E duas Dragon Coins é mais ou menos esse mesmo preço também. Seis K de fluxes. Então... Vai dar quase na mesma. Mas, né? Fora que o Dragon Coins é um pouco mais... Bem mais difícil de comprar do que o Neo Dragon Souls. Então... Vai ser basicamente... Duas Dragon Coins. Algum recurso. Mais Robotic Savage. Acho que Golden Soul. Uma Golden Soul. E 15 Robotic Savage. Ou algo do gênero. Então, você ainda vai conseguir craftar as Neo Dragon. Como... Mesmo chegando... A... O Ancient Dragon. E... Algumas coisas que eles citaram do Ancient Dragon. Primeiro que vai ser lançado uma nova aura. Eu não tenho certeza se vai ser lançado nessa terça. Mas, de qualquer forma, vai ter uma nova aura. É... Aquela aura de arma radiante. Qual eles tem do Neo Dragon? Vai ter do... Do Ancient Dragon. Eles não mostraram. Eles mostraram só o Ancient Dragon. Mas... Eu creio que vai ser algo relacionado a fogo. Mas, de outra forma. Não sei como isso seria. Mas, tudo bem. Vai... De qualquer forma, vai ter uma nova aura. Não tenho certeza se vai chegar nessa terça-feira. E... Eles citaram uma mecânica que eles vão adicionar que é o seguinte. É... Muitas pessoas estavam reclamando que eles faziam várias vezes a challenge, né? E não tinham sorte de pegar as fogos. Como eu. Eu não tenho muita sorte, apesar de eu ter pego. Eu fiz muita challenge pra pegar essas fogos. Acreditem. Então, é o seguinte. É... Eles vão fazer... Não é uma grande ajuda. Mas, tudo bem, né? Eles vão fazer toda vez que você fizer a challenge uma vez por dia. Que não... Então, virou o dia. Você faz uma challenge. Você vai ganhar uma Dragon Soul por dia. Então... É... É... Toda vez que você fizer... Completar uma challenge... Na primeira vez que você estourar a challenge e fizer os primeiros 10 pontos... Você já vai ganhar uma... Uma Neon Dragon Soul. E é só isso. Só vai ganhar uma por dia. Lógico. O jeito que você consegue obter as das caixas não vai mudar. Mas, por exemplo... Vai ser... Sabe aquela Crash diária semelhante que você ganhou de Kitsgupitsis? Eu imagino que isso é algo do gênero. Então... Todo dia você vai ganhar uma Neon Dragon Soul. Digamos assim. Todo dia. Desde que você faça uma challenge. Então, pelo que eu entendi, eles vão adicionar algo do gênero. Eu creio que já venha nesse patch. Beleza. Então, antes da gente falar da Shadow Arena. Que eles não mostraram. Eles só mostraram apenas uma foto que vocês vão ver. A seguir. Mas, antes da gente passar propriamente pra Shadow Arena. Que acho que é o tópico mais importante. Algumas perguntas que fizeram pra ele. Que é o seguinte. Lembrando que a data que eles passaram pra Shadow Tower. A nova classe vai chegar junto com a Shadow Tower. Que seria dia 15 a princípio. Então... Quanto que é dia 15? Daqui umas 3 semanas mais ou menos. Não é isso? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Perguntaram pra eles uma das perguntas. As mais interessantes. Que se eles pretendem fazer aquelas montarias. Da caixa de aventureira antiga. Ser possível de obter novamente. Então, eles falaram que por enquanto não. Mas, quando tiver muitas. Quando eles... Quando forem... Muitas. Quando tiverem muitas montarias. Eles vão fazer isso acontecer. Alguma... Então, por enquanto não. Mas, eventualmente isso vai ocorrer. É... E perguntaram também. Se com o... Com os próximos updates. Como por exemplo. Nova classe. Shadow Tower. Se vai vir novas recompensas de Master. Então, se o... E ele falou que sim. Vai vir novas recompensas de Master. Mas, ele não citou nenhum detalhe de nada. Então... Ele falou que sim. Ele falou que vai vir. Mas, ele não consegue confirmar nada ainda. Eles pretendem... Digamos que eles pretendem lançar mais Master. Mas, eles não citaram nada mais do que isso. E, a última pergunta. Antes da gente entrar pra Shadow Tower. Foi a seguinte. Se... É... Eles... Eles pretendem lançar mais montarias lendárias. Além de dragões. E, eles falaram que sim. Mas, eles não tem nenhum plano ainda. Então, eles pretendem lançar mais montarias. É uma boa ideia. Foi o que o cara falou. Mas, eles não tem nenhum plano ainda. E, enfim. Vamos... Vamos falar finalmente da Shadow Tower. Que é... Tudo que eles mostraram. Foi essa foto. Que eu vou tentar explicar. Tudo que eu entendi pra vocês. Tudo que eles falaram. Né? Então, essa é a Shadow Tower. Então, basicamente. Você vai... Seria que você teria que passar por 4 Shadow Arenas. Até chegar no último nível. E, você fazendo essas 4 Shadow Arenas. Não sei exatamente se vão ser Shadow Arenas. Ou vão ser algo semelhante a Shadow Arenas. Mas, eles intitularam como Shadow Arenas. Então, você faria 4 Shadow Arenas. E, depois da quarta. Você iria matar o último boss. Que seria uma grande batalha. Que é aqueles Titan Boss. Que eles tanto citaram. Eu já até mostrei alguns updates antigos. A Hydra vai ser um dos Titan Boss. Então, seria mais ou menos as 4 Shadow Arenas. E você vai pro boss. E vai ter uma espécie de Rank. Que é o que vocês estão vendo na direita. Que é o seguinte. Então, ele vai marcar o tempo. Semanalmente. De quem terminou. Quem foi a pessoa que fez mais rápido. Então, eu não sei se isso vai ser exatamente em grupo. Você vai marcar o nome do grupo. Se isso é solo. Não tenho noção. Eu queria que seja em grupo. Mas, o Rank vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Então, ele vai marcar o tempo. Então, basicamente. Quem fizer mais rápido. Vai ficar no topo. E os primeiros. Ou o primeiro. Vai ter um nome colorido. Vai ter um nome de uma cor diferente. Por uma semana. A única recompensa que eles citaram. Foi realmente a do nome. Lembrando que toda semana. Esse Rank vai resetar. No início. Vão ser 4 bosses diferentes. E, pelo que eu entendi. Os chefes vão dar 2 itens. Ou moedas diferentes. Que são. Shadow Titan Souls. E Lunar Souls. Eu não sei. Eles não falaram. Como que isso vai ser utilizado. Qual o objetivo. Mas. A princípio. Vão ser esses 2 itens. Ou. Talvez você consiga esses itens. A minha. Noção. Que provavelmente. Vai acontecer o seguinte. Você vai conseguir esses itens. Que são. Shadow Titan Souls. E esses Lunar Souls. Para você gastar. Num mercado. Semelhante ao que existe. Na Shadow Arena. Aquele Shadow Market. Da Shadow Arena. Creio. Que eu tenho quase certeza. Deve ser algo semelhante. A isso. E além disso. Tem um modo hard. Que. É diferente né. O modo hard né. Mas. Existe um modo hard. Que eles não falaram. Mas. É mais difícil. Foi só isso que eles falaram. Então. É o princípio. É isso. Vai ser a Shadow Tower. Eu creio. Eu lembro aqui no. Para quem não sabe. Quem não viu o vídeo passado. Veja. Que foi muito interessante. Falei sobre muita coisa também. E no vídeo passado. Se eu não me engano. Eles falaram que. Ligando os fatos aqui. Para vocês. Eles falaram que eles queriam ter. Uma recompensa semanal. Então. Semanalmente. Ia ter uma recompensa diferente né. Então. Provavelmente. Talvez. Isso se soltere. Essa Shadow Tower. Parece muito interessante. Então. Lembrando. A data que eles passaram. Lembrando. Que as coisas podem mudar. A cada semana. Mas. A princípio. A data seria dia 15 de setembro. E. Essa. Dia 1º de setembro. Agora. Essa terça-feira. Já vai vir o Ascent Dragon. Beleza. Então. Foi isso. Foi tudo que eles citaram. Ah. Uma última coisa. Que essa. Eu não sabia. Mas. Perguntaram. É possível. Dropar um item radiante. E. A resposta. Eu não sei. Eu acho que não sei se sabia. Mas. A resposta foi sim. É possível dropar um item radiante. Inclusive. Teve um cara. Que dropou um item radiante. Numa Shadow Arena Uber 6. Mas. Então. Funciona. Ele explicou. Que funcionaria da seguinte forma. Então. Cairia um item. Sei lá. Um item Shadow 3. Por exemplo. Estouraria Magic Find. Ele iria pro 4. Estouraria Magic Find. De segunda vez. Em cima do mesmo item. Ele iria pro 5. Estouraria Magic Find. Uma terceira vez. Indo pro radiante. Eu nem sabia que isso era possível. Então. A princípio. Ele explicou isso. Inclusive. Tem um link. Tem um post no fórum. Que. É um cara que. Justamente falou isso. Ele dropou um item radiante. Na Shadow Arena Uber 6. Acreditem em vocês. Se quiserem. Também. Mas. Ele dropou. Então. Isso. É possível. É. Essa maneira que ele explicou. Então. Toda vez que estoura Magic Find. A raridade sobe. E. Isso. Já ocorreu. Um. Cara. Muito cagado. Já dropou isso. Então. Essa foi a última pergunta. Então. Eu nunca vi. Eu acho que isso é. A coisa mais. Menor chance possível. No jogo. É disso acontecer. O Magic Find estoura 3 vezes. Vocês estão vendo até a foto aí. Do. Do post. Do. Do fórum. É. Que o cara. Com 385 de Magic Find. Que nem é. Um número tão exorbitante. É alto sim. Mas. Pra isso acontecer. Não adianta. Não queira buscar esse Magic Find. Que você não vai ter tanta sorte. Tão cedo. Porque. Eu acredito que ele foi o único servidor. Que conseguiu isso. Mas. Beleza. Então. É possível. Isso me surpreendeu muito. Mas. De qualquer forma. Isso foi tudo que. Exatamente. Tudo que foi citado. Eu acho que eu não deixei passar nada. É. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É. Se você gostou. Não esquece de deixar seu like. Seu comentário. Isso me ajudou demais. Com isso. É. Se inscreva no canal. Quando você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Compartilhando. Isso me ajuda muito. Um crescimento. Então. É. Deixar o seu like. Comentando e compartilhando. Na maneira que você mais. Pode me ajudar. Me siga nas redes sociais. Facebook. Twitter. Ambos. Reforce. XDS. Tem os links na descrição. E aparece em todo o final do vídeo. E na descrição. Tem também o link de todas as minhas playlists. De Trove. De Evoland. Que a gente está fazendo agora. Minha série de Ink. De jogos diferentes. Tem muitas playlists. E pode acompanhar. Diversos vídeos do canal. E. Acho que a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Que nunca assistiu. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.